e vai cá banco do brasil eita porra carai deixaram foi uma bomba dentro do carro sacana ué rapaz chegando no carro a torre explodiu ué do olha rara olha eu até cheio aqui a rua cheio de menina ué isso é bala dentro do carro ué isso é bala dentro do carro ué isso é bala dentro do carro ué tem bala estourando dentro do carro a explosão e as ordens desse carro aí é vai o ué a rua já tá cheia e meio mundo de gente tava dentro do banco do brasil pra catar o dinheiro caixa econômica também só sai fumaça a galera bateu peraí eu não sei não fui lá nao eu fiquei dois cozinhar tudo aqui agora a coisa da frente do banco saiu é e a um a outra olha rapaz tá estudindo a porra gente é dogado já aqui olha rapaz tá estudindo a porra gente é dogado já 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 tá estudindo a porra